Abertura Espero que dure Jack, por favor, traz um café Pode deixar Obrigado Bom, já está instalada Depois de amanhã vão fazer os exames no seu filho E o neurologista vai vê-lo Aí saberemos a data da operação Mas você, fica tranquila E você também, bonitão Já vai? Sim, sim, também quero ver como posso ajudar o Miguel Para que venha passar dois ou três dias aqui Ai, Otávio, eu tenho muito medo O que vai acontecer se prenderem ele? Procuram ele ainda pela morte do Eusébio Não se preocupe, Lúcia, por favor Eu tenho certeza que não o prenderão Bonitão Ai, não Que vontade eu tenho de estar na minha casa, na fazenda Não sabe como eu sinto falta Eu imagino Agora eu entendo melhor o quanto vale esse lugar Onde vivi tantos anos Ninguém dá valor ao que tem até perder Pobre Miguel Amava tanto a sua terra Sua terra Jamais vou me perdoar pelo que eu fiz com ele Meu ciúme levou ele a essa situação Que está vivendo agora, né? Lúcia, o seu primeiro erro foi o que cometeu com a Maricruz Daí começou tudo Não me lembra dela, por favor Porque eu odeio essa mulher de verdade E ela a você A Miguel, a mim A tudo que lhe recorde o seu sofrimento naquele lugar Ela está sabendo se vingar muito bem, né? É E eu não sei como isso tudo vai terminar Nenhum de nós sabe E nem podemos imaginar Por enquanto eu vou te pedir Para não deixar o Miguel sair da linha É necessário que o Miguel comece a trabalhar Para resgatar as promissórias Lembra que ela pode mandá-lo para a prisão, Otávio Me faz um favor Defenda também essa terra Essa terra foi patrimônio do seu pai Você sabe como ele amava Não vai permitir que ela tire isso de nós, Otávio Não permita isso Sim, Miguel Sim, sim A Lúcia e o Miguelzinho já estão instalados Obrigado, irmão Eu não sei o que seria de nós sem você Ah, irmão Você faria o mesmo no meu lugar Eu acho que sim Bom O que disse o médico do Miguelzinho? Ele só poderá ser visto pelo neurologista depois de amanhã Eu achei que fossem vê-lo em seguida Não Por coincidência, ele teve que ir a um congresso médico Então como é que você diz que depois de amanhã ele o verá? Bom, porque ele vai voltar amanhã à noite, Miguel Tem certeza? Miguel, pode ficar tranquilo, irmão Eu cuido de tudo E quando é que vai ser a operação? Depois de amanhã nós saberemos, Miguel Só o doutor pode decidir E a Lúcia? A Lúcia, como é que ela está? Já está bastante tranquila dentro do possível É, isso é só por fora, não por dentro Miguel, a Lúcia vai te ligar mais tarde E pelo que há de mais sagrado, não abandone ela, Otávio Miguel, como pode pensar isso? Olha, e vou fazer tudo possível para que você possa vir É, pelo menos um dia ou dois para estar com eles, eu prometo, Miguel Miguel, sabe qual é a maior preocupação da Lúcia? Que você volte a jogar e beber Não, eu jurei que eu não faria isso e vou cumprir com minha palavra Bom, então espero que tenha força de vontade Claro que eu vou ter Eu tenho que resgatar as promissórias Vou defender a nossa fazenda com unhas e dentes Eu vou defender o patrimônio do nosso pai a qualquer preço Ela não vai nos tirar a fazenda Não vou deixar que ela faça isso de jeito nenhum Ah, tá bom, Miguel, se acalma Vou ter que desligar porque essa ligação vai sair muito cara Sim, 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 claro É, me liga quando puder, tá bom? Ok? Sim, 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 sim